Música Olá, eu sou a Maíra Pobel, professora de História e a gente vai ver aqui no Explicador Virtual agora sobre a Segunda Revolução Industrial Bom, muita adiçãozinha Quando a gente fala a Segunda, é a Revolução Industrial A primeira foi aquela onde de fato você transformou revolucionou a forma como se produzia até então modificando relações trabalhistas fazendo com que as pessoas saíssem do campo e fossem trabalhar nas cidades, no entorno da indústria então assim, tiveram modificações na forma de produzir muito sentidas, principalmente na quantidade de produtos que eram fabricados Mas aí depois, essa Segunda Revolução Industrial é quando outras tecnologias são inseridas na produção aumentando ainda mais a capacidade produtiva A Segunda Revolução Industrial aconteceu na segunda metade do século XIX e representou um aprimoramento técnico e ex-científico da Primeira Revolução Industrial que foi na segunda metade do século XVII Entre 1850 e 1950 a busca por descobertas e invenções foi longa o que representou o maior conforto para o ser humano e a dependência dos países que não realizaram revolução científica e tecnológica ou industrial O mundo todo passou a comprar, consumir e utilizar os produtos industrializados fabricados na Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão Então você vê o que? A Segunda Revolução Industrial, na verdade, foi um passo ainda maior A Primeira Revolução já você saia das manufaturas daquilo que era feito com as mãos para a maquinofatura, feito por máquinas Só que agora na Segunda você está fazendo por máquinas ainda mais potentes máquinas com uma tecnologia mais avançada e que vai fazer um efeito nessa produção ainda maior Algumas características da Segunda Revolução Industrial Vamos lá A gente tem um forte desenvolvimento tecnológico aplicado principalmente as indústrias elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e de transporte Então a gente tem aqui, como exemplo, a indústria farmacêutica que vai sendo descoberta tanto na área física quanto química também em vendos, vão tendo outras tecnologias e combinações que vai fazer o desenvolvimento muito grande Tem também, é uma época de importantes invenções tecnológicas que melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas e ajudaram a aumentar a produção das indústrias Então olha esse gráfico aqui só para você ter mais ou menos uma noção Vamos dizer que na Primeira Revolução Industrial já saiu aqui da base e deu uma subida Com o progressivo, com a progressiva descoberta de novas formas de produção, tecnologia, incremento você tem a produção cada vez subindo uma produção cada vez mais otimizada Você tem também os Estados Unidos e a Alemanha despontando como grande potência industrial e econômica junto com a Inglaterra e a França A Inglaterra foi a pioneira da Primeira Revolução Industrial Logo depois você vê a França se desenvolvendo também Nessa Segunda Revolução Industrial Estados Unidos e Japão já estão chegando junto já estão ali tentando equilibrar a força com esses países que já estavam mais ativos A população urbana passa a ser maior do que a rural na Europa O êxodo rural é motivado pelos empregos gerados nas indústrias da cidade Você já tinha durante a Primeira Revolução Industrial essa questão do êxodo rural de você sair do campo e ir para a cidade atrás de emprego na indústria a urbanização vai crescendo em torno dessas indústrias Só que agora você vê além de ter esse êxodo você vê que o número da população urbana é muito maior do que a população rural Então esse desenho está representando isso Olha só Aqui representando o campo E aí estão saindo você vê que é como se fosse um homem puxando a família puxando tudo se mudando levando a sua família para ir morar nas cidades que é representada aqui pela fábrica Você começa também durante a Segunda Revolução Industrial a ter uma utilização maior do gás e do petróleo como combustível e importante fonte de geração de energia O carvão mineral começa aos poucos a ficar em segundo plano Então durante a Primeira Revolução Industrial você tem o carvão como grande combustível o carvão como proporcionador dessas máquinas dessa forma de produção Na Segunda Revolução Industrial o petróleo e o gás ganham força O gás, esse mesmo que às vezes a gente vê na nossa boca na boca do fogão e o petróleo aparecendo também como importante Além disso, você começa a ter o uso da energia elétrica urbana, residencial e industrial Então a energia elétrica começa também a ser uma fonte começa a ser importante alinhada na questão desse desenvolvimento Você também começa a utilização do sistema de linha de produção na indústria Como é que é a linha de produção? Olha só as figuras Você tem uma produção onde as pessoas estão uma do lado da outra aqui, em esteiras muitas vezes e cada um é responsável por um pedaço cada um é responsável por uma parte da produção Isso faz com que o sistema fique mais otimizado que você seja mais ágil e com isso você produza mais Então a linha de produção começa a ser utilizada nas fábricas Além disso, entre várias descobertas e invenções realizadas durante a segunda revolução e a revolução industrial estão Novos processos de fabricação do aço permitindo sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhas e ferramentas Desenvolvimento técnico da produção da energia elétrica Mostra a energia elétrica começa a aparecer tanto na residência quanto nas fábricas para a iluminação urbana Invenção da lâmpada incandescente Surgimento e avanço dos meios de transporte como ampliação de ferrovia seguida das invenções de automóvel e do avião Então você começa a ter o avião e o automóvel o que é muito bom tanto para você poder descarregar também mercadoria como também para a locomoção das pessoas dentro do espaço urbano e rural Você está agindo agora não só na melhoria das condições de produção mas também melhoria das condições de vida As pessoas estão sentindo cada vez mais diretamente os avanços tecnológicos O que antes era mais restrito às fábricas, ao sistema produtivo Agora cotidianamente você vê também o resultado de todas as invenções descobertas e novas tecnologias Então você tem a invenção dos meios de comunicação telégrafo, telefone, televisão e cinema Avanço da química com a descoberta de novas substâncias A descoberta do múltiplo aproveitamento do petróleo e seus derivados como fontes de energia lubrificante O surgimento dos plásticos Desenvolvimento de armamentos como canhão e metralhadora Descoberta do poder explosivo da nitroglicerina Na medicina surgiram os antibióticos, as vacinas Novos conhecimentos sobre as doenças E novas técnicas de cirurgia Então você está ficando claro Que quando a gente pensa em primeira revolução industrial A gente pensa um pouco restrito ao ambiente fabril Ao ambiente de produção É claro que faz uma profunda mudança na vida das pessoas Porque essas pessoas saem do campo Vão trabalhar na cidade Começam a se acostumar com essa rotina do trabalho na fábrica E nas cidades em volta Mas essa segunda revolução industrial É o que? É o avanço em várias áreas Que vão propiciar Claro, na produção uma super melhora Mas também na vida das pessoas Na medicina Na forma como elas se locomovem Na forma como elas se divertem Tudo isso é alterado A descoberta e aproveitamento de novas fontes de energia Como petróleo no motor a combustão A água nas usinas hidrelétricas O urânio para energia nuclear Revolucionam ainda mais a produção industrial Então isso daqui seria um exemplo Do motor a combustão Que precisa do petróleo Para poder funcionar Aqui você tem a água sendo utilizada São as usinas hidrelétricas Como o nome está dizendo Você usa a força da água Para você gerar energia E aqui você tem usinas nucleares Onde você também está usando Através do urânio Energia nuclear Para poder gerar novas formas Então tudo isso aqui Foram descobertas da segunda revolução industrial E que são muito importantes E utilizadas pela gente até hoje Aqui se você pensar em nível de Brasil A maior fonte de geração de energia elétrica São as usinas hidrelétricas Tanto que em períodos com pouca chuva Onde o nível da água baixa A gente tem problema de distribuição de energia Por quê? Se você não tem água nessas usinas Como é que você consegue a força necessária Para gerar energia elétrica? E isso tudo Essa forma de você desenvolver Tudo vem da segunda revolução industrial Na busca dos maiores lucros Levou-se ao extremo A especialização do trabalho A produção foi ampliada Passando-se a produzir artigos em série O que barateava o custo por unidade Surgiram as linhas de montagem Estrelas rolandes Por onde circulavam as partes do produto a ser montado De modo a dinamizar o processo Então esse desenho aqui está explicando muito bem Você vê É uma esteira Está vendo? Se você reparar Cada pedacinho do objeto está na mão de uma pessoa Então especializa Ela vai ficar, por exemplo, responsável Por abrir o material Já o segundo por botar a cola O terceiro por passar o cadarço Então essas esteiras fazem o que? O tempo que você levava para produzir uma unidade Você agora produz três, quatro Isso faz com que esse produto fique cada vez mais barato Então as pessoas conseguem ter acesso a produtos que antes elas não teriam Porque o preço está mais barato Está mais acessível Então você vê aqui, linha de montagem também Você vê uma moto é um trabalhador do lado do outro Cada um especializado em fazer a sua função nesse processo de montagem Então ali o exemplo da moto Mas aqui você pega a indústria automobilística como a Ford Implanta nos Estados Unidos Foi a primeira a fazer uso dessas esteiras Que levavam o chassi do carro a percorrer toda a fábrica Os operários montavam os carros com as peças que chegavam em suas mãos Em outras esteiras Esse método de racionalização da produção foi chamado de Fordismo Então o Fordismo surge, esse nome é bem conhecido A partir desse momento, dessa fábrica da Ford Que usa essas esteiras de produção Para poder otimizar o processo na fabricação dos carros A gente vai ficando por aqui Ainda tem mais coisa para a gente ver da segunda revolução industrial Tchau!